Essa música se chama Lembranças, foi a minha primeira compulsão, eu escrevi com 14 anos de idade e ela é muito especial para mim. Eu amei, estou apaixonada pelos arranjos dessa música, a sonoridade dela, acho que vocês vão sentirem também. Vamos lá? Fecho os olhos pra não ver passar a tua sombra sobre mim, mas vejo, disfarço, eu vejo. No instante ao fechar os olhos, vejo teu sorriso a alegria completa, alma, que sonho. Os teus olhos escondem lágrimas que não há como fugir, se cair é um instante e você nem sabe fingir. Siga o seu coração, isso eu não vou impedir, mas garanto que o amor é muito mais que isso aí. As lembranças são assim Mesmo com o tempo nunca tem um fim Sem palavras Sem palavras Quero você Só pra mim Só pra mim Só pra mim Só pra mim Se cair Se cair é um instante e você nem sabe fingir. Siga o seu coração, isso eu não vou impedir, mas garanto que o amor é muito mais que isso aí. As lembranças são assim As lembranças são assim Sem palavras Sem palavras Sem palavras Sem palavras Sem palavras Na ra, na, 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 na Amém